Quando nasce um bebê, a preocupação com a saúde da criança costuma ser redobrada, não é verdade? As vacinas geralmente são aplicadas em dia. Mas você sabia que depois que aquele bebezinho cresce, não deve se descuidar da imunização? Isso mesmo, a proteção deve continuar na adolescência, nessa fase da vida tão rica em descobertas, também é preciso estar protegido contra as várias doenças. Sabendo dessa importância, a TV Fortaleza exibe, a partir de hoje, uma série especial sobre vacinação na adolescência, que é vacinação direito de todos. Nesta primeira reportagem, você vai saber quais as vacinas o público adolescente deve tomar. Confira. Eles são muitos, e pode até ser clichê, mas são eles, mesmo que representam o futuro do nosso país. Em 2018, a estimativa era de que o Brasil contava com quase 70 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Uma população que precisa ser vacinada para poder transformar nossa realidade. E se durante a infância a vacinação é importante, na adolescência ela continua sendo fundamental, assim como em todas as outras fases da vida. A Organização Mundial da Saúde, juntamente com o Unicef e o CDC de Atlanta, que são os organismos pesquisadores responsáveis pelas informações, pelas orientações sobre as estratégias em saúde, eles definem como a vacina e a água tratada são os dois principais elementos para trazer saúde, para evitar a morte, o adoecimento das pessoas. São várias as vacinas que devem ser aplicadas entre o final da infância e a adolescência, entre elas a que previne o papiloma vírus humano. O HPV pode causar vários tipos de cânceres e verrugas genitais. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 devem tomar duas doses da vacina, sendo a segunda seis meses após a primeira. Outra vacina importante que deve ser reforçada entre os 11 e 14 anos é a que previne a meningite. Trata-se de uma infecção das meninges, membrana que recobre o cérebro. A meningite bacteriana é uma doença que pode ser grave e deixar várias sequelas, como perda da audição e da visão, perda da memória, problemas nos rins e, em alguns casos, levar à morte. E tem a vacina do tétano, que deve ser feito reforço a cada 10 anos. Caso a criança não tenha tomado na infância, quando menor, ela faz o efeito de três doses e o reforço a cada 10 anos, como eu disse anteriormente. E a vacina contra o sarampo, que é a tripse viral que protege contra sarampo, rubelo e cachumba. Caso a criança não tenha tomado as duas doses, também menor, com um ano de idade, ela pode tomar as duas doses nessa faixa etária. Mas não basta saber quais vacinas são indicadas aos adolescentes. A curiosidade dessa turma sobre o poder da imunização também é grande, como nos mostra esse vídeo. Meu nome é Pedro e eu queria saber como é que a vacina age no organismo. Quem responde ao Pedro é a doutora Jocileide. A vacina age de dois modos diferentes. Por quê? Porque eu tenho vacinas que são feitas com produtos vivos, só que eles são alterados para perder aquela capacidade de produzir a doença. E eu tenho vacinas que são feitas de produtos mortos, produtos totalmente mortos, mas que se mantém aquela região do vírus ou da bactéria ou do protozoário para proteger, para ter a capacidade de estimular o sistema imunológico do nosso organismo a produzir anticorpo, ou seja, a produzir a nossa defesa. Mas e o que acontece se a pessoa não consegue ir ao encontro da imunização? Em Fortaleza, isso não é problema. Quando o acesso ao posto de saúde é mais difícil, a vacinação acontece na própria casa do adolescente. A busca ativa ocorre graças ao trabalho de agentes de saúde como a Elenir, que hoje está em mais um dia de visita. Bom dia! Bom dia, mãe! Oi, Elenir! Tudo bem? Tudo bem? Como está? Tudo bem. Quanto para dentro? Cadê as crianças? Tudo bem? A Rosilene tem dois filhos com paralisia cerebral. Para ela é quase impossível sair de casa. Por isso, sempre que necessário, a Nicole de 7 anos e o Alain de 19 são vacinados na própria residência da família. E ela exibe com orgulho a caderneta de vacinação dos filhos bem completinha. Acho uma maravilha, porque só em ter que sair carregando eles ou precisando de algum vizinho para transportar ele daqui para o posto, eu acho isso excelente. É, mas mesmo com a ciência reforçando a importância da vacinação, vem crescendo em todo o mundo o chamado movimento antivacina. Tudo começou há muitos anos atrás, que foi no Reino Unido, um país extremamente sério, e um profissional publicou um trabalho como se houvesse associação entre a vacina de saúde e o autismo. Isso, na verdade, nunca existiu. E estudos foram feitos, isso foi para a justiça e depois foi realmente descoberto que esse indivíduo, ele estava tentando produzir uma vacina que iria concorrer com a outra que existia antes. E ele queria mostrar que a vacina dele não tinha nada a ver com o autismo, que seria diferente. Nas redes sociais, em poucos cliques, é possível encontrar pessoas que não vacinam os filhos e até dão receitas de como tratar algumas doenças que acabam surgindo. Nós tentamos entrar em contato com pessoas que são contra a vacinação, mas ninguém quis gravar a entrevista. Já a Sociedade Brasileira de Imunizações deixa claro, a vacinação é segura. Uma das coisas que o fake news propõe, infelizmente, no nosso país é a volta do sarampo e alguns países já estão voltando a polio. Então é muito importante que os pais se atentem a esse tipo de doença, porque o sarampo, além de acarretar surdez, cegueira, pode levar a óbito também. Não existe essa falta de segurança. O que existe são pessoas que às vezes têm deficiência imunológica. Tem pessoas que nascem já com esse problema. Tem outras pessoas que têm câncer, que fazem tratamento que baixa aquela ação do sistema imunológico, então a capacidade de produzir essa proteção. Aí para essas pessoas existe um período, um tipo certo de vacinação e uma contraindicação de vacinas de produtos vivos. Vale lembrar que em vários estados, a criança e o adolescente precisam estar com a vacinação em dia para serem matriculados nas redes pública e particular de ensino. Em Fortaleza, uma lei aprovada na Câmara Municipal determina essa obrigatoriedade. Deixar a população fora do Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973 e que oferece hoje 19 vacinas ao público em geral, é considerado um crime. Se aqueles pais não levaram a criança para vacinar, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, paga-se uma multa entre 3 a 20 salários mínimos. E além disso, também pode se enquadrar em outros delitos, como homicídio, tentativa de homicídio, algum crime em relação ao Código Penal Brasileiro. E até mesmo crime contra a saúde pública. A Patrícia não deixa de vacinar o filho Samuel de 6 anos, mas procura fazer isso em intervalos diferenciados, sempre com muita atenção. É que ela ainda não esqueceu o grande susto que teve. Quando ele foi fazer a primeira vacina de dois meses, ele desmaiou. Ele tomou a vacina e quando a gente chegou em casa, ele desmaiou, simplesmente desmaiou nos meus braços. Então foi assim, aquele desespero, aquela sensação de hipotência de que você deu a vacina, que você é obrigada a dar aquela vacina. E que seu filho reagiu, e mesmo sem você saber por quê, você não sabia por que motivo. Depois de realizar exames, ela descobriu que o filho tinha alergia à proteína do leite, a ovo e a picada de insetos. Hoje, procura se informar melhor sobre a vacinação para pessoas alérgicas. É, esse parece ser mesmo o melhor caminho a seguir. Buscar informação de qualidade e combater as fake news. Tudo em prol da imunização das nossas crianças e adolescentes e de toda a sociedade brasileira. Nós temos comprovação de como a vacina atua, nós temos comprovação da segurança das vacinas. E se nós temos isso, por que nós vamos calar e acreditar ou deixar que outras pessoas digam que a vacina não serve, que a vacina é para matar os idosos, eu me lembro que isso já surgiu muito, né? Mas não existe, a vacina é para proteger a vida das pessoas, para as pessoas não adoecerem. A vacina é para matar os idosos, eu me lembro que isso já surgiu muito, né? Mas não existe, a vacina é para matar os idosos, eu me lembro que isso já surgiu muito. E aí Legenda Adriana Zanotto